Na cultura de paz, dizendo não a todos os tipos de preconceito, crime e racismo, vamos agora apresentar o primeiro grupo de trabalho representado pelo primeiro lar e terceiro ser. A senhora é a típica, a senhora espera de nós, eu quero ser curada e ajudada a morrer também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, seja longe, paciente, morrer Jesus, eu quero dar meu boletão pra lá no sol, que eu seja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de coxas por escuro e de frente pra luz. Eu olharia até mesmo quando eu acolhei, daria um abraço e recrutaria meus avós, de rei, eu te amo aquilo que eu nunca pensei, talvez eu prender vacilo espera de nós.